Mais uma reação do seu canal, meu canal, nosso canal, deixe o like aqui embaixo E hoje é do Unhef, líderes, toque o Raven, especial 800k Da URT, junto com a URT Eita, especial de 800k, vamos lá, 3, 1 e play Kizaki Caraca, velho Rama Oh, Taiju Shiba agora Oh, meu Deus, por que me obriga a matar meus dois irmãos e do pai E disso, isso é assunto de família E do filho, ama você não passar tua vadia Caraca, velho, bom Amém, irmãos Oh, muito bom, velho Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho, muito bom Ah, sem Ju agora Eu que vou comandar isso tudo e tá aqui mexer Você vai me ajudar Eu sou a garota que ganhou respeito dentro desse meio Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho É assim que tem que ser Quando escutar o ronco do motocantar A borrada vai começar Caraca, ela é muito bom Seja por medo ou por repente É lento do que eu falar E um moleque tem que ter peito Se quiser me questionar Se quiser me questionar Se quiser me parar Nunca estaremos só Vamos fazer um mundo inteiro Escutar a nossa voz Eu não aceito Que percebe A moto dele Você não merece Que só que bate a Ema Não estou ordenando isso Pois eu só tenho irmão Não me deixe de ser Eu só me tento atender de cor Eu vim atrás de vingança Eu vou te lancer Não me encontrei sua esperança Caraca, ela é muito bom Você também vai sofrer Eu não posso ter quem eu Você também não vai ter Eu sempre fugi De tudo De tudo Eu cansei de te ver Sofrendo No escuro Líder da segunda geração Da turma Voltei do futuro Pra te resgatar Você não salvou tanto Manhã Após manhã Não é que eu imploro Dessa vez deixa eu te salvar Qual é o seu problema, Mike? Vai continuar pegando leve comigo? Caraca, velho Se você não quer lutar Então por que você está aqui? Eu me sinto tão vazio Como se eu estivesse mergulhado na escuridão Ah, muito bom, velho Eu me sinto assassino Eu que consumi minha mente Ele manda eu matar Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho Caraca Caraca É escutar a nossa voz Caraca, velho, muito bom Mano, muito bom, velho Caraca, velho Ani Rap arrasou, ainda mais com a participação Da URT, mano, ficou muito da hora O Vemizé arrasou no refrão, muito bom, velho Muito bom de escutar Então, esse é o vídeo, se você quiser gostar, deixa o like Se inscreve no canal, compartilha o vídeo aqui, ativa o sininho E esse é o de todas as notificações, eu fui, tchau